OI! 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 99h há, chegou sua hora hein Manda pra elas vai, manda pra elas vai DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Chegou o final de semana, é tudo que ela mais gosta Se diverte com as amigas no bailão que ela se solta Então mansa que treinada mostra que é talentosa Então joga e rebola, bunda só gostosa Então joga e rebola, bunda nos maloca Então joga e rebola, bunda só gostosa Então joga e rebola, bunda nos maloca Nossa, nossa, como tu é foda Nossa, nossa, como tu é foda Nossa, saravia Gosta de sair com a amiga e zoar na madrugada É solteira livre e solta, essa mina é danada Partiu pro bailão, escuta o som, ela não para Então ta que chacoalha, a bunda nos quebrada Então ta que chacoalha, a bunda nos quebrada Empina e taca, rebola e não para Empina e taca, rebola e não para Empina e taca, empina e taca Rebole e não para Rebole não para Rebole não para Rebole não para Chamo as amigas pra ficar embrasada Ela gosta de loucura, essa mina é safada Na banca dos malota que ela fica oriçada O som batendo forte e ela jogando a raba Rebole não para, rebole não para Baixo a maluca, carrabita, desgraçada Ela rebole não para, rebole não para Baixo a maluca, carrabita, desgraçada Ela rebole não para, rebole não para Baixo a maluca, carrabita, desgraçada DJ Pauli de novo Chegou final de semana, é tudo que ela mais gosta Se diverte com as amigas no bailão que ela se solta Então massa que é treinada, mostra que é talentosa Então joga e rebola Bunda só gostosa, então joga e rebola Bunda nos maloca, então joga e rebola Bunda só gostosa, então joga e rebola Bunda nos maloca, nossa, nossa Como tu é foda, nossa, nossa Como tu é foda, nossa, saravia Gosta de sair com a amiga e zoar na madrugada É solteira, livre e solta, essa mina é danada Partiu pro bailão, escuta o som, ela não para Então tá que chacoalha, a bunda nos quebrada Então tá que chacoalha, a bunda nos quebrada Eっepina mistura, rebola a ittaca, rebola e não para напрido a frequencies, empina e taca, rebola e não para Rebola e não para Eebola e não para Eebola e não para Rebola e não para Tinha pessoas quebradas, empina e taca, empina e taca Na banca dos maloca que ela fica oriçada O som batendo forte e ela jogando a raba Ribole não para, ribole não para Pachua maluca com a rabita desgraçada Ela ribole não para, ribole não para Pachua maluca com a rabita desgraçada Ela ribole não para, ribole não para Pachua maluca com a rabita desgraçada Obrigado.